Oi pessoal, estamos aqui no Mishnah Express, estamos no Perek Tetzain, vamos começar uma Mishnah nova, estamos quase acabando o Perek, faltam duas Mishnahiot e vamos estudar Mishnah Zain e Heth. Vamos lá! Bom, as duas Mishnahiot anteriores a gente falou sobre como evitar um incêndio que ele se alastre, se a gente pode colocar algum objeto para impedir, se esse objeto tem água, se ele está cheio de água, vamos ver agora essa Mishnahiot anteriores a gente pode virar um vaso e colocá-lo sobre uma vela para que a chama dessa vela ela não pegue na viga do teto, não vai acabar alastrando, pegando fogo, mesmo que a viga é muxa, a gente pode mexer o vaso para protegê-la, para que isso aqui não acabe pegando fogo nessa viga, porque antigamente, prestem atenção pessoal, não tinha luz elétrica, as velas ficavam em contato com madeira, com coisas muito assim, perigosas, então o caminho permitiram a gente virar esse vaso de alguma maneira para proteger, para que a chama da vela não pegue na madeira. Ve'altzoashel katan, a biúda nasce quando escreveu as Mishnahiot, era uma época de muita repressão dos romanos, então ele aproveitou para falar vários assuntos relacionados, então ele aproveita para falar que a gente também pode colocar um vaso sobre, por exemplo, excrementos de galinha, que geralmente isso pode chamar a atenção de crianças, que elas podem acabar se sujando com isso aqui. Mesmo que os excrementos sejam muxa, eu posso colocar eles com o vaso em cima, mesmo que eles são muxa e acabem tocando, acabem encostando naquilo. Ve'al akrav shelotishoch e a gente também pode colocar um vaso, uma bacia, sobre um escorpião para capturar ele, para ele não picar ninguém, porque é perigoso, a picada dele é venenosa, pode causar perigo de vida, e aqui não vai ter a proibição da Torá de você estar capturando um animal, de você estar caçando um animal, porque aqui o objetivo, na verdade, é para manter ele ali e não picar ninguém, não é para você usar esse escorpião. Então, houve um caso que aconteceu, em que alguém capturou um escorpião, cobrindo um vaso, colocando virado sobre ele, e trouxeram esse caso para Arav, que fica na Galiléia. Eu temo que talvez você deva levar um korban de Hatat, porque ele pode ter transgredido uma proibição da Torá, mas, se o objetivo dele foi só afastar o escorpião, ele não transgrediu nada, tá? Então, realmente, de fato, existe um rachash, dirá Biohanan Benzakai, mas, no fim, a gente viu que, se o objetivo da pessoa é proteção, não é capturar, caçar o escorpião, a gente não estaria transgredindo a melachá de caçado. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui, vamos na próxima Mishnah fazer o Siúl do Perek Tetzayim.